Bom, faz 5 anos que eu não entro aqui nessa casa. Aqui era o lugar que eu mais gostava nessa casa, esse quintalzão aqui na frente, eu gostava de bater bola aqui. Lembro que eu chutava bola na parede, dava umas pontes. Bom, a casa tá toda vazia, eu podia montar um CT do Capaz aqui. Aqui ó, o quintalzão. Meu sonho sempre foi um dia montar uma quadra aqui, ou montar um society. Eu lembro que eu gostava de imaginar que ali era um gol, e aqui era outro, e aqui era o limite. Aí fazia um gol a gol, já tinha uma área do goleiro aqui, e a área do outro goleiro ali. Eu lembro que foi aqui, que a minha mãe teve a ideia de comprar um capacete, eu lembro quando ele chegou, aqui tinha uma televisão. Tava passando um jogo antigo do Peter Cech, e daí minha mãe falou um dia, por que você não usa o capacete? E eu nunca imaginei que ia chegar onde chegou, e eu ter até o meu próprio capacete. Bom, tem até cimento aqui. Bom, eu vou mostrar pra vocês o que eu gostava de fazer aqui no meu quintal. Eu lembro que eu gostava de colocar um chinelo aqui, que eu colocava bem aqui, e aqui eu simulava o gol. Aí eu chutava na parede, e a bola voltava. E eu não podia tomar gol nos cantos. Dá vontade de cair nesse chão sujo. Relembrando os velhos tempos. Me sujei tudo. A casa tá velha, a gente vai reformar. Quem sabe mais pra frente a gente consegue montar um CT do Capaz FC aqui. Aqui é o quarto que eu fico, na casa do meu vô. Quando eu vim aqui pra Paulina pra brincar, jogar bola, gravar vídeo. E esse quarto aqui tem bastante coisa antiga minha. Ó, por exemplo, essas roupas aqui, é roupas muito antigas minha. Nossa, a camisa tá boa até. Calça de goleiro meio antiga, não sei se essa calça ainda serve. Ó, tem até bomba de encher bola. Quebrou há muito tempo atrás. Mas o que eu queria achar mesmo, é as minhas antigas luvas de goleiro. Eu acho que tá por aqui, ó. Porque aqui já tô achando uns tênis velhos. Ó, uma bolsa com chuteira e uma bola. Nossa, essa bola aqui eu lembro. Essa bola que ela tá oval, se você perceber. Assim ela tá assim, e assim ela tá oval. Uma chuteira de futsal que eu gostava de usar na quadrinha. Mas ó, tipo, já arrebentou inteira. Nossa! Que da hora! Olha só! A minha primeira luva de goleiro. Eu lembro que essas luvas de goleiro aqui, não tinha tamanho pequeno. Aí eu comprava tamanho grande. Colocava umas luvas de frio por baixo, pra minha mão ficar maior. E assim eu não consegui achar uma luva de goleiro. Mas consegui achar a minha primeira luva de goleiro, aqui na casa do meu vô. Então eu já estou decidido o que eu vou fazer. Vou usar essa calça de goleiro aqui. Essa blusa de manga comprida, que tem proteção. Essa chuteira laranja, que tá um pouquinho grande até. O tamanho dela é 43, eu uso 41. E a minha primeira luva de goleiro. Porque hoje vai ter fut 8 e meia. E vai ser lá em Alphaville. Fut do Dudu Futs. Aí o que eu vou ter que fazer? Como eu tô aqui em Paulinha, no interior. Eu vou ter que sair daqui e ir até Alphaville, que é quase em São Paulo. Só pra jogar bola. E é isso que nós vamos fazer. Ô mãe, você vai no fut hoje? Não, hoje eu não vou não. Eu vou ficar gravando pro meu canal aqui em Paulinha mesmo. Se inscreve no meu canal. Tu vai bater 60 mil. Eu quero 100. Por favor, né? E eu também criei outro canal. Que é o Escola do Capaça. Que é um canal para treinos. Que também vai estar aí na descrição pra você se inscrever. Porque é um canal novo. Então daqui a pouco nós vamos pegar o nosso carro. E vamos pro treino. Eu sou o vô do Júlio. Tô com 91 anos. E joguei muita bola. E aqui tá minha bolsa com a minha roupa de 10 anos atrás. Bom, e agora? Pé na estrada. Com a BMW dourada. Bom, já estou aqui dentro do carro e partiu. Tá dando 1 hora e 40 daqui até lá. Então vamos que vamos. Vamos demorar quase 2 horas pra ir até o fut. Bom, tamo indo na estrada. Tamo indo. Falta apenas 1 hora. Galera, acho que chegamos. Aqui é o campo do jogo de hoje. No meio de Alphaville. Bora pegar a nossa bolsa. Essa daqui. Bom, acabei de chegar. Esse daqui é os campos que a gente vai jogar hoje. Eu não sei qual dos três. Mas já peguei um Gatorade. E alguma coisa pra comer. Porque eu vim de longe. Tô cansado. E falaram que o Dudu Futs já chegou. O Futs hoje vai lotar. Hoje é rachão do Dudu Futs. E vai ser ao vivo. Hoje é pelado o Dudu? Não, hoje é pelada não. Hoje é rachão. Ah, é rachão. Rachão. Rachão, pelada não. É, Gui. Oi. Você trouxe lá com seu pai, mano. Eu trouxe aqui, ó. Meu pai, ó. Ah, meu pai também. É meu pai. Qual foi essa resenha? Foi o nosso pai. É o pai. Não, ele, eu sou a mãe, ele é o pai e eles são os dois filhos. Ah, é. Isso aí. Isso. Hoje vai dar gente no Futs. E agora nós vamos trocar. Olha o vestiário. Bom, bora molhar a nossa luva aqui. Depois de muito tempo sem usar. Bora entrar no campo aqui? Nosso fotógrafo vai tirar foto hoje? Vou tirar muita foto. Já tá todo mundo se aquecendo. Bom, já dei uma alongada e agora é hora de escolher os times. Tem uns caras bons no Futs de hoje. E eu tô com medo de me machucar porque essa semana tem jogo. E vocês sabem, né? Minha mão sempre machuca. E eu mosquei demais. Porque eu não gosto de jogar com calça de goleiro. Mas fazer o que, né? Bora jogar. Bom, vai começar agora o primeiro jogo. Isaac Xavier tá no outro time. Se ele fazer gol em mim, eu vou tirar ele do Capaz FC. Ah não, o Dudu quis dar uma bicicleta de gol do CR7. Poderia ter feito gol. Consegui fazer o primeiro encaixe do jogo. Ainda bem que eu não franguei. Eu prefiro muito mais a minha luva de goleiro Capaz. Porque essa luva tá um pouquinho apertada e estranha. E ela não tem mais gripe. Se você quer comprar luva de goleiro Capaz, vai estar aí na descrição. Ela dá poder. Bom, você vai jogando com o pé com essa chuteira que eu não usava há muito tempo. Capaz em cima do rei do X1. Boa, Eric. Boa. Boa, Leo. Meu zagueiro salvou agora. Meu Deus. O outro goleiro fez uma defesaça com a cara. É, eu falei. Ele podia estar de capacete. Hashtag nenhum dos goleiros. Defesaça. É, eu toquei meio mal a bola. E o cara deu de calcanhar na minha cara. Pessoal, agora aqui, guião de rei do X1. Você vai marcar o rei do X1. Vamos, defesa com o pé do rei do X1. Pior que tem o goleiro de novo, Viandros. Você tá roubando. Você tá roubando. Eu gostei, tá? Ele tá roubando. Isaac tá roubando. Dá no gol. Dá no gol. Dá no gol. Vai, Likavai. Vai, Likavai. Consegui fazer uma defesa muito na sorte. Eu nem tava vendo a bola e ela bateu na trave. Achei que ele ia desviar. Aí ele não desviou. Mãos, que eu spawmei no pé dele. Se eu tivesse que a minha lua capaça, quem sabe eu teria encaixado. Primeiro gol do nosso time, LK. Joga no capaça FC, né? A bola desviou. Bora agora, terceiro jogo. E o último gol que eu tomei, desviou. O meio já tá abrindo. Consegui pegar uma bomba do rei do x1. Gol nosso! Até que enfim. Bom, era meio de campo, ele pegou e chutou e eu não vi. O Isaac tá pelão hoje. Vamos! Vamos! Até que enfim tiramos o time do Isaac. Pô, agora eu tô contra o time do Dudu. Vamos! Gol nosso! Vamos! Gol nosso! Tomamos, velho. Giozi quer dar bicicleta na minha frente? Defesa com passe. Tinha que o meu zagueiro ia atirar. Se não, devia ter saído socando a bola. Vamos! Abriu! Os caras já querem começar chutando no gol. Uh! Uh! Gigante, não? Ai! Ai, caralho! Não entendi nada agora. O lateral era do nosso time, o cara comprou e ficou na linha. Tá bem que eu peguei. Eu só sei que do nada eu... Sim, eu travei. Do nada o meu time parou e ficou todo mundo olhando. Aí eu olhei também. Ei! Pra trás. Vamos! Vamos! Vocês viram, né? A jogada sempre começa no goleiro. Fiz a defesa e foi contra o meu time. Bom, o cara chutou, ninguém marcou e eu fiquei olhando a bola. Isaac é nominado, mas o gol dele. Ei! Agora sim, eu tô no time bom. Enquanto o time tá bom, o goleiro joga bem. Ei! Não sabia ser no goleiro, eu tinha pra fora, mas eu pulei pra sair na foto. A bola pegou bem na minha canela. Que raiva, desviou. E eu não sei se acertou a minha câmera. Tirei com o olho. Tirei com o olho. Excelente. Mentira! O cara chutou dali e fez gol lá. O goleiro tava adiantado. Chutão! Pega a bala de mim. Tão, viado! Vem! Vale aí, cara! Vocês viram isso? Tira, x1! X1! Fui for 2! Achei que ia cruzar na área. Fechei o primeiro pau e ele chutou no segundo pau. Ei, ei! Uuuu! Eeeeee! Gol do último lance! Ah, fiz uma defesaça no chute do Dudu, mas o rebote não deu. Mas se eu pegasse ia ser uma defesaça. E você, já deixou seu like e se inscreveu? Ah, se inscrevei, vai. Se tu pegasse foi uma defesaça, a bola foi no chão e você deixou entrar. Pô, pelo amor de Deus, para de mentir para os seus fãs. Agora foi uma defesaçaça. Não sei o que está acontecendo, só estou defendendo com o pé. O cara é sozinho na minha frente! Bom, já saí do fute, me troquei e já vou embora para São Paulo agora. Então esse foi o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Valeu, falou e tchau!